Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregnou, não sai, eu tentei, tentei me livrar Mas eu só sei te amar, te amar, cova de açoar Pedi pra te esquecer, pra te largar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor velar na puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou uma lição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo